Oi turma, eu sou o Patrick e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E bom turma, no vídeo de hoje eu vim anunciar uma coisa bem triste aqui pra vocês, tá bom? Então se você já tá gostando desse vídeo, se você já tá acompanhando esse vídeo até aqui, já deixe seu like, se inscreve aqui no canal e ative as notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos que eu for postar aqui no meu canal. E bom turma, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre a atualização de Natal. Sim gente, sobre a atualização de Natal. Vocês já vão estar se perguntando, Patrick, cadê a sua roupinha de Natal? Patrick, cadê a atualização de Natal? Então gente, é disso que eu vim falar aqui hoje pra vocês. Eu tô um pouquinho triste, né? Porque a gente tava muito na expectativa que a atualização ia ser hoje, mas acabou, né gente, que a atualização não saiu hoje. Então o que que acontece? A gente só vai receber essa atualização de Natal amanhã. Porque eu não sei, mas eu acho que os dinômios, né, atrasaram tudo, atrasaram essa atualização, né? E pra quem segue o PKXD Universe BR, me segue lá no meu Instagram, né? É, lá vocês ficam por dentro de tudo que acontece aqui no universo de PKXD. Inclusive chegou essa notícia pra gente que a atualização só vai ser amanhã, né turma? Então, gente, o vídeo também não é sobre só o cancelamento do Natal que foi adiado pra amanhã. Não galera, o vídeo de hoje é pra falar pra vocês que a atualização do Natal foi adiada. Exatamente, galera, a atualização de Natal foi adiada pra amanhã, tá bom? Não sabemos o porquê, mas parece que teve algum contratempo, né? Parece que tivemos algum contratempo nessa atualização de Natal. Porque eu simplesmente não sei o horário da atualização, né? Hoje tava previsto pra que saísse às 4 horas da tarde. Acabou que não saiu às 4 horas da tarde. E depois a gente recebeu a notícia, né? Que a atualização foi cancelada, galera. Exatamente, a atualização tinha sido cancelada e foi colocada pra amanhã. Não temos o horário de lançamento da atualização, mas eu sei que assim que a atualização sair, eu vim aqui gravar pra vocês. E olha aqui na tela, galera, spoilers da atualização. Sim, galera. Opa, calma. Tem spoiler da atualização, galera. Tá bom. Olha isso, pizza guy com a coroa. Ah, update girl ali. Olha, e tem um... O que é aquilo ali, gente? Meu Deus. Gente, aquilo dali é um pet de neve, um pet boneco de neve. E também temos um urso polar. Olha, que legal. Pela primeira vez vamos ter um urso aqui no PKXD, galera. Exatamente. E galera, vocês podem comprar esses pets... Podes. Ai, quer dizer, vocês podem comprar esses pets aqui dentro do pet shop, tá bom? E gente, vocês viram que nessa imagem o Pizza Guy tá com uma coroa e uma roupa bem diferente? É, parece que além da coroa de gelo, iremos ter outra coroa. E pariu, eu acho que aqui vai ter a loja do Papai Noel, galera. Uhum. Eu tô bem achando que aqui vai ter a loja do Papai Noel. Eu não sei se exatamente é nessa área aqui, mas eu tô bem achando que é na área do fruit, sabe? Porque, tipo assim, a área do fruit é maior do que essa área aqui. Ou seja, a loja do Papai... Ou seja, a loja do Papai Noel cabe ali onde está o fruit. E o fruit pode ser transferido pra cá, galera. Pra essa área aqui. Exatamente, galera. Mas enfim, galera. É isso que eu venho mostrar pra vocês hoje. Infelizmente. E vou avisar pra vocês que a atualização saiu e vou correndo gravar um vídeo pra vocês. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like. Se inscrevam aqui no canal. E ativem o sino das notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Ou o que vocês acharam sobre a atualização S ser adiada pra amanhã. Que eu vou estar passando pra dar um coraçãozinho no comentário de vocês. Gente, esse foi o vídeo de hoje. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.